E voltamos ao vivo com cidadania desta quinta-feira, 20 de fevereiro, porque as aulas estão recomeçando, esta semana já estão recomeçando, semana que vem, volta em todo o estado também, as escolas públicas. E a Mariana Baierle já vai nos informar como que nós podemos ajudar quem não pode comprar material escolar para esse início de ano letivo, né Mariana? Boa noite. É verdade, muito boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas, seja bem-vinda das férias, Helena. Das férias, voltando aí. Muito bem-vinda. E obrigada por vocês aí que seguraram as pontas nesse tempo todo, né? Num verãozão aqui. Com certeza. E o ano está começando e as aulas também, né? Recomeçando em todo o estado. Muitas escolas começaram essa semana e outras iniciam semana que vem. E as listas de material escolar? Essa é a grande preocupação dos pais nessa época do ano. As listas estão cada vez mais detalhadas, com mais itens. Principalmente a educação infantil aí tem pedido muitos elementos aí para a escola, para os alunos recomeçarem o ano. E não é todo mundo que tem condições de pagar por uma lista tão grande e a pesquisa de preços, enfim, é fundamental nesse momento. Mas, em todo o estado, tanto prefeituras quanto entidades e ONGs, estão organizando campanhas de arrecadação de material escolar para ajudar as famílias que não podem arcar com custos, muitas vezes, elevados dessas listas de material escolar. Então, em Novo Hamburgo, aqui na região do Vale dos Sinos, né? A prefeitura está organizando, através do gabinete da primeira-dama, uma campanha de arrecadação de material escolar focando aí na educação infantil, que é onde são pedidos mais, maior quantidade de material. Então, estão sendo solicitados aí. Desde cadernos, folhas, canetinhas hidrocor, lápis de cor, giz de cera, massinha de modelar, é muito usado nessa fase também da educação infantil. Então, tudo isso as pessoas podem encaminhar para o gabinete da primeira-dama e vai ser reencaminhado para as escolas da região. E eles estão recebendo tanto material novo, quanto material usado em bom estado de conservação que possa aí ser reaproveitado por outros alunos. Importante a gente dar continuidade e, às vezes, um material que está em casa, parado, que o aluno não vai utilizar, pode um livro ser passado adiante, ser aproveitado por outras crianças que vão aproveitar ao longo do ano. Então, o gabinete da primeira-dama, você entra em contato através do e-mail primeiradama.rs.gov.br. E aqui em Porto Alegre também, a Força Sindical e o Instituto Girassol estão com uma campanha arrecadando também todo tipo de material escolar. E eles estão com diversos pontos de coleta na cidade. Então, você pode acompanhar todos os pontos de coleta e também telefone para você encaminhar suas doações através da nossa página no Facebook do Cidadania. É facebook.com.br cidadania.tv. Lá você pega os pontos de coleta, encaminha sua doação, curte a nossa página e acompanha os temas aqui do programa. Pode enviar sugestões para a gente também. Importante essa doação, né, Mari? Com certeza. Eu lembro que sempre no Natal, existe muito nos pedidos das cartinhas de Natal que muitas crianças mandam para os correios, para o Papai Noel dos correios. E tem muita gente que pede material e a mochilinha com tudo. Eu fui uma que já fiz assim, preparei várias mochilinhas e manda pelo correio. Mas no Natal é uma época de... Um kit completo, né, com todo o material. Só que em dezembro é difícil tu conseguir as coisas bonitinhas, porque começa tudo a surgir agora no começo do ano. Quem sabe não se faz isso, né? Com certeza. Você pode pegar uma mochila, colocar vários cadernos, lápis, fazer um kit completo e encaminhar aí vai estar ajudando uma criança, né? Aí para o Instituto Girassol e então para a Força Sindical. E para a Força Sindical aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Eles estão com vários pontos de coleta, então não tem desculpa, né? Pode ir em qualquer ponto da cidade e doar. Claro. E bacana aí, porque quer fazer. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã, Helena. Bom, e no programa de hoje nós estamos falando de um projeto que esclarece sobre os direitos e também os deveres dos pacientes que estão internados em unidades hospitalares. Um projeto do Hospital Moinhos de Vento, que a gente já está vendo aí. É um vídeo muito bacana que passa para as pessoas que estão internadas. Nós estamos recebendo a gerente de enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, a Rúbia Maestre. E estamos recebendo também a especialista em educação à distância, a Francisca, a Francisca Caimiré, teu sobrenome, Francisca, que eu... Cabrales Coni. Cabrales Coni, desculpe, que eu estava aqui, porque eu estava olhando uma outra coisa. Mas, assim, voltando à elaboração. Vou começar contigo agora. A elaboração, assim, desse projeto, desse vídeo, a gente está vendo, a gente vê, assim, quanto tempo de elaboração, como é que foi a questão das vozes, que são importantes, a escolha dos personagens. Como é que foi feita essa parte? Na verdade, o projeto como um todo, essa parte de elaboração demorou um pouco mais do que um ano. A gente tinha o conteúdo, que eram os direitos e os deveres, e entramos, então, numa fase de conversa, de fazer entrevistas e reuniões com as enfermeiras, entender como, na prática, isso estava sendo cumprido ou descumprido, qual era o tipo de desentendimento que o paciente poderia ter, para ver qual era o foco principal de esclarecimento nesse sentido. E, a partir daí, então, foi feito um roteiro internamente pelo hospital. Acho que é um diferencial a gente conseguir desenvolver, né, esse roteiro, que, assim, tentando dar essa leveza, tentando dar didática, e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ter um pouco de humor, para que a gente possa quebrar. Sobrou material de vocês para fazer outro vídeo, caramba. Na verdade, a gente já está trabalhando no segundo roteiro, e o projeto do hospital é que esse ano ainda se lance em dois programas. Olha que bacana, sobre o quê? Nós estamos trabalhando sobre a história do hospital, né, resgatando, assim, que a gente entende que muitos dos valores do hospital, da própria história, precisa ser contado, e eles ainda permanecem na instituição, e sobre prevenção e controle de infecções hospitalares. Super importante. Super importante. Então, é um trabalho de conscientização. E usando, e usando, e usando, e trabalhando da mesma forma, trabalhando o conteúdo da mesma forma, com animação, com... Sim, a ideia é seguir com os mesmos personagens, inclusive. Rubi, já teve algum retorno das pessoas que... Fantástico, né? Os pacientes, eles têm entendido, né, e têm nos dado retornos muito positivos em relação a esse projeto. Primeiro, porque eles podem assistir, né, esse vídeo a qualquer momento. Ele passa a cada meia hora, né, num canal específico pra isso. Dentro do hospital. Então, cada paciente tem uma necessidade específica dentro do hospital, um momento em que pra ele é melhor assistir, né, aquele programa. Então, ele fica à vontade, pra um é às 14, pra outro é às 15, né, Então, eles têm conseguido assistir no momento, né, até pra relaxar um pouquinho. Então, a gente orienta e eles realmente se sentem acolhidos, né, de perceber que a instituição preparou uma coisa especial pra eles. Eles conseguem se enxergar nesse cenário, porque a Francisca, né, bem colocou que a gente conseguiu elaborar os ambientes idênticos, né, semelhantes ao que hoje o hospital tem, né, de estrutura de quarto, né, então eles conseguem se visualizar e se identificar. E a partir desse conhecimento, já houve demanda? Já houve paciente chegando e dizendo, eu quero tal coisa porque eu vi que eu tenho esse direito? Já houve isso? Sim, sim. Claro que uma vez que a gente disponibiliza, né, esse conhecimento, eles acabam... Mas é isso que a gente quer, justamente. Eles acabam solicitando mais, eles nos cobram mais. Olha, eu vi que eu tenho direito a... Ou mesmo, assim, eu quero saber uma informação que tá no meu prontuário. E a gente tem prazer em atender essas solicitações, porque é isso que a gente quer, né. Nosso objetivo, a gente fica feliz em saber que o objetivo que era, né, realmente repassar essa informação tá sendo, né, atingido. Por outro lado, Helena, a informação também pode gerar uma tranquilidade no paciente, né. Um dos temas que a gente fala que é a avaliação e o manejo da dor. Quando o paciente sabe que ele recebe o medicamento e que ele vai se reavaliar da dor dele em 30 minutos, isso diminui a ansiedade dele e do acompanhante ou do familiar em saber que não é depois de 10 minutos ou 5 minutos que eu vou ter que chamar alguém da equipe e que tenha um tempo pra isso. Então, todo esse processo de educação também faz com que o paciente, além de mais consciente, tenha mais tranquilidade. E pro familiar também, né. E claro que com isso também vieram demandas de outros temas, outros canais, né. Eles ao mesmo tempo nos perguntam, mas por que que só tem esse? Por que que vocês não... E a gente, não, nós estamos começando, é um projeto novo, certamente teremos outras, né. E o da história do hospital pra nós vai ser também uma temática muito relevante com o hospital. Um hospital que tem 86 anos, nós temos muita história pra contar. E nas outras unidades, assim, unidades de atendimento de ponta, não sei como é que é, do hospital, mas que tem em outras regiões do estado, da cidade, tem previsão de também que esse projeto também possa ser apresentado nesses locais? Sim, na verdade, atualmente ele está sendo repassado no ambiente hospitalar para os pacientes internados. Internados, é claro. E agora, então, o nosso desafio... Fica da história e desses todos também podem passar, hein. Podem, podem passar. E o nosso desafio, então, é que ele, em seguida, a gente consiga estender ele também para os pacientes ambulatoriais, né. Customizando, assim, em cada área. Os pacientes que estão em atendimento ambulatorial também possam assistir, né, essas... Essas... Mas, por enquanto, agora é só dentro do hospital? Só no hospital. Que pena. Mas, parabéns, a gente mostrou aqui alguns pedaços, as pessoas que estavam nos acompanhando puderam acompanhar um pouco o trabalho de vocês, ó. Tá passando aí. Meninas, muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Até uma próxima. Muito obrigada, Lina. Obrigada pelas oportunidades. E nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Amanhã a gente tá de volta. Até lá. Tchau.